E aí, pessoal, vamos para esse filme de 2022 que é bem estranho, porque ele parece uma novela mexicana misturada com uma novela sueca, não sei dizer o que ele é, mas ele é estranho, e nós temos aqui uma mulher muito ardilosa, que é a mulher desse cara. O nome do filme não é nem um pouco interessante em português, porque é marido fiel, e em inglês é love adultos, não tem nada a ver com marido fiel, né? Mas é um filme, assim, que me chamou a atenção, porque é um filme sueco, é sueco, sei lá, desses lugares, assim, mas eu acho que é sueco, e assim, eu pensei, ah, vai ser uma coisa bem diferente, mas tudo bem, não foi bem diferente, mas tem vários plot twists, e aqui a gente tá brincando com pessoas psicopatas que parecem psicopatas de verdade, mas aí parece uma novela, porque vai se arrastando, e o filme não é tão longo, ele, eu acho que não chega até duas horas, só que o que acontece é tão cheio de isso e aquilo, e aí muda isso, então, é bizarro. Parece, assim, que nunca vai terminar aquela trama, aquela coisa, sabe, enrolada, mas aí no final das contas, quando acontece tudo, tu fica assim, ah, 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 então, é um filme bom, é um filme bem interessante até, por mais que o nome não tenha sido muito feliz.